É muito agachamento, é séries e séries de agachamento. Ah, a minha deixa era agachamento, tá? Tá aqui assim, ó. Tá? Agachamento, você tá sendo inspirado pelos meus vídeos de Musa Fitness? Mais ou menos. Na verdade, é Violência Fitness. Ué, porque eu tô dentro do ônibus. Aí tu passa pela área de confronto, agachamento! Aí tu tá de boa, parou, tá tranquilo. Ou assim, agachamento! Aí tu tá assim, que gajo geral, agachamento! Leblon! Não, Leblon tá tranquilo. Não, não tá não. Não tá? Então agacha também! Entendeu? Ó, se tu passar pela Avenida Brasil até a linha amarela, tu fica fininho, de tanto agachamento. Parece o canguru aqui, ó. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É, eu vou sentar aqui, ó. É, mas isso é uma ideia boa, né? Porque é tipo Bus Fitness. Não, Violência Fitness, já te falei.